Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar testando interesseiros e também testando a bondade e também testando o racismo. Então gente, é um monte de coisa num vídeo só, tá? Basicamente eu vou estar virando uma mãe negra pobre e depois eu vou estar virando uma mãe negra rica e a gente vai estar vendo aí se tem interesseiros e vamos ver se eles vão querer ser adotados, né? E galera, a mãe pobre eu vou estar fazendo na conta fake e a mãe rica na conta premium. E galera, é basicamente isso, tá? Eu vou estar testando as pessoas pra ver se elas vão querer ser adotadas ou não. E basicamente também é um teste de racismo, tá galera? Porque muita gente pediu nos comentários mesmo e não é de agora. Faz muito tempo que tem gente pedindo pra eu fazer, então eu resolvi estar trazendo pra vocês hoje. Então, chega de enrolação e bora lá! Pessoal, eu já tô aqui com a minha conta fake e eu já fiz aqui uma skin, né? De mãe. E agora eu vou estar esperando chegar alguém que queira ser adotado. Galera, acabou de chegar uma criança aqui e sério, eu achei que ia demorar muito tempo pra chegar alguém e chegou bem rapidinho até. Tá, então vamos falar com ele pra ver se ele quer ser adotado mesmo. Tá, ele falou, me adopta. Então, né gente, acabamos de adotar uma criança e eu vou ficar esperando pra ver se chega mais alguém que quer ser adotado. E depois eu vou estar fazendo meio que uma comparação de quantos filhos eu adotei na conta normal e quantos filhos eu adotei na conta premium. Gente, o meu filho pediu pra sair e eu deixei. E um minuto depois, a criança aparece na porta desmaiada e agora chegou um bacon hair e ele pediu pra ser adotado e eu adotei. Então agora eu tenho dois filhos e um deles tá praticamente desmaiado e se eu não levar ele no médico, ele vai morrer. Então, a gente vai com o carro da polícia, porque eu não tenho outro carro. E esse testando terceiro está virando uma loucura. Ah não, mentira. Tem gente tacando bomba na minha casa. Pra que isso, gente? Pra que agressivar? E o pior é que eu nem consigo fechar a casa porque eu tô dirigindo e o Broke não deixa fazer isso ao mesmo tempo. E alguém acabou de roubar minha casa. Ah não, gente, é sério. Tipo, o meu filho passou mal agora e a pessoa tá roubando. Gente, isso não faz sentido, entendeu? Porque eu preciso pagar as consultas e os negócios do meu filho. E as pessoas falam, ah, bom, eu não aguento mais isso, entendeu? Se eu ver essa pessoa que me roubou, eu vou tacar ela lá no mar da praia. Isso mesmo. Mas não é isso que importa agora, gente. Porque o meu filho tá passando mal. E literalmente, meu outro filho que era o Bacon, né? Que eu adotei há um segundo atrás, ele sumiu. Então eu não sei mais onde ele tá. Mas então, vamos colocar o meu filho aqui na cama, né? Gente, o meu filho tá possuído. Não é mentira, ele tá levitando. Gente, meu Deus, o que tá acontecendo no Brookhaven? Primeiro, meu filho desmaia sem motivo nenhum. E depois, ele levita do nada. Meu filho, você tá bem? Mas, isso pode ter um motivo. E eu acho que eu sei. É o Vecna, gente, que tá fazendo isso. Porque meu filho desmaiou do nada. E depois, ele levitou. Então agora, o Vecna voltou e está possuindo pessoas no Brookhaven. Então, se você tiver um filho que estiver desmaiando do nada e levitando também do nada, é o Vecna, tá, gente? Confia que é ele. É verdade. Então, né? O meu filho já tá curado do Vecna, que possuiu ele. E é sobre isso, né, gente? Ele tá bem. Então, a gente já pode ir pra casa. Tá, galera, vamos voltar pra casa, né? Depois do Vecna ter possuído meu filho, ele ficou levitando do nada. Sério, gente. Eu tô assustada até agora. Tá, gente. Então, vamos voltar pra casa, que eu tô cansada dessa loucura toda. E eu não aguento mais. Então, vamos voltar. Galera, eu fiquei um pouco com preguiça de ir andando. Então, eu teleportei. E é sobre isso. Ainda bem que o Vecna não voltou, né? Senão, eu ia ter que chamar A11. Porque, gente, não tem como colocar música no Broke, né? Que tiraram aqui a opção de colocar música em todos os jogos faz um tempo. Então, a única opção é chamar A11 pra ter uma luta com o Vecna, gente. É a única opção que nós temos agora. Mas, meu filho não está mais possuído e está bem. Então, iremos viver normalmente. E ele tá com fome. Tá, eu vou fazer uma comida pra essa criança, né? Que tá traumatizada depois de ter levitado, desmaiado e ter um monte de surtos. Eu vou fazer uma comida. Que é nada, porque eu tô com preguiça. Mentira, que eu sou uma boa mãe aqui no Broke. Então, eu vou dar sorvete. Isso mesmo, gente. Eu vou dar sorvete pra criança de janta. Ok, meio que o sorvete tá bugado. Eu não tô conseguindo pegar. E tem gente batendo na porta. Tipo, são 5 da tarde. O que a pessoa quer? Eu nem chamei pra vir na minha casa. Essas aí tão invadindo a minha casa sem a minha permissão? Ah, não. Isso é sério? É sério isso? Acabaram de invadir a minha casa. Essas duas patricinhas do Paraguai aí. Meu Deus, né, gente? Olha isso. Era só o que me faltava. Primeiro meu filho passa mal. Depois o Vecna possui ele. E depois chega essas meninas aí, que parecem as filhas da Barbie, vindo na minha casa. Tá, galera. Eu cansei desse povo aqui, então eu vou tentar agora ir lá na conta premium e ver se as pessoas vão querer ser adotadas ou não. Aqui na conta normal, duas pessoas quiseram, então vamos lá pra conta premium pra ver quantas que vão querer. Galera, não deu tempo nem de eu entrar direito, já chegou um monte de gente na minha casa. Então, é sobre isso? É sobre isso, mas não tá nada bem. Bom, tá um pouco bem, mas não tá. Porque, tipo, eu nem coloquei os negócios direito aqui, o nome e tal, né? Eu nem arrumei a casa direito, já chegou um monte de gente aqui. Ok, vamos esperar a criança entrar, né? E ela mudou a cor da pele. Vai ficar igualzinha a mãe dela. Incrível, né? Que demais! E mudou de novo. Minha filha, decide. Tá bom? Decide. Daqui a pouco ela não escolhe nenhuma nem outra. Coloca verde pra virar um ET, né, minha filha? Deixa de ser doida, por favor. Tá, ela falou que a casa é muito linda. É, realmente, galera, essa casa é muito soft e por isso que é uma das minhas preferidas. E chegou mais pessoas. Então, vamos lá falar com essa menina aí. Tá, galera, provavelmente essa menina aqui vai querer ser adotada, né? Ela não veio aqui pedir açúcar. Ih, galera, eu tô ficando assustada porque essa menina aqui eu não adotei nem faz um minuto e já veio outra. Mas, como eu falo pra vocês, é sobre isso e tá tudo bem, né? Quanto mais filhas, melhor. Então, já tenho duas filhas aqui na conta premium. E ela pediu permissão. Tá, galera, já dei permissão pras duas. E agora, eu não sei o que a gente faz. Ok? A menina falou onde que é o quarto dela. Então, galera, como vocês sabem, eu sou uma mãe muito boazinha aqui no Broke. Então, eu vou deixar elas escolherem qual quarto que elas querem. Vamos ver. Tem dois aqui, né? Um com beliche e um com cama normal. Tá, elas tão escolhendo o quarto e elas tão aqui. Deixa eu ver. Pelo que eu entendi, elas tão brigando pra ver quem fica com o quarto. Tipo, muito comum, né, gente? Porque irmão briga por tudo. Briga por celular, por videogame, por TV, por quarto e por comida. Literalmente, briga por tudo que existe. E tem mais pessoas querendo ser adotadas. Meu Deus do céu. Então, vamos adotar. Porque, como eu falei antes, quanto mais, melhor. E agora, vai ter mais uma pra disputar o quarto, gente. É isso. Tá, elas devem estar lá brigando pelo quarto ainda. Então, eu vou falar com elas. Peraí. Tem uma criança invadindo a minha casa. Não é mentira, gente. Ali, ó, na porta, bem no cantinho. Criança, para de achar que eu não tô te vendo, porque eu tô te vendo. Ok, acabei de descobrir que tem uma criança doida correndo na minha casa. Mas, isso, é muito comum no Broke. Então, eu vou esperar, né, se vem mais alguém querendo ser adotado. Então, né, gente? Depois de um minuto, chegou uma criança pedindo pra ser adotada. E agora, eu tenho exatamente cinco filhas. Isso mesmo, galera. Já pediu pra ser adotada. Então, eu vou fazer o quê? Vou falar que não? Claro que não, né, gente? Eu vou aceitar, porque precisamos de crianças para nosso teste de interesseiros. E eu tô achando isso daí muito suspeito, gente. Porque aqui eu tô com cinco filhas. E na conta normal, eu fiquei com duas. E tem alguém pedindo aqui, busco irra. Menina, você quer roubar minhas filhas? Então, né, menina? Melhor você ir embora. Porque eu te adotaria. Mas você tá querendo roubar minhas filhas. Porque ela falou, busco filha. Então, ela não está buscando mãe. Ela está buscando filha. Por isso, ela quer roubar as minhas filhas. É, ficou um pouco confuso, mas é isso. Galera, eu vou lá pra cima ver minhas filhas. Porque elas estão muito quietinhas. Então, vamos ver o que elas estão fazendo. Meu Deus, a menina com uma arma. É sério isso? Elas estão brigando pelo quarto ainda. Tipo, faz uns dois anos que elas estão aqui brigando por um quarto e não pararam. E a menina ficou tão brava que pegou uma arma. E ficou maluca. Pessoal, essas crianças aqui estão me deixando maluca. Eu não aguento mais elas brigando por um quarto. Então, ó. Quando tudo se acalmar, eu volto. Então, né, pessoal? Quando eu falei que eu ia voltar quando tudo se acalmasse. Deu ruim. A menina desmaiou aqui e morreu. E, tipo, é o Vecna de novo, gente. Eu não acredito. Por que ele escolhe só os meus filhos pra matar? Gente, alguém explica por que o Vecna só pega os meus filhos? É sério. Se eu encontrar esse Vecna, ele vai ver o que é bom pra tosse. Ele vai ver o que é bom pra tosse. Que a chinela vai cantar. Isso mesmo. Melhor a gente logo, senão a criança morre, né? Que o outro filho que eu tinha na outra conta, ele conseguiu sobreviver. Mas essa criança, eu não sei se vai conseguir. Tá, qual eu pego? O Ferrari ou o Limousine? Tá, a minha filha pegou um carro assim, normal, né? Então, vamos aqui mesmo. Tá, galera. Quando eu chegar no hospital, eu volto com vocês. Que tá muita loucura agora. Galera, chegamos aqui no hospital e ela tá fazendo raio-x. E o nome da minha filha é Demônio? Gente, só agora que eu percebi. Quando que a menina colocou o nome dela de Demônio? Minha filha, você tá bem? Se você precisar de um psicólogo, fala aí que nós te levamos, tá? Você tá bem aí? Com autoestima boa? Tá, gente. Eu não sei. Só sei que o nome dela é Demônio. Não, peraí. Mentira, gente. A menina que é a minha filha que tá passando mal, tá sangrando. Não, gente. É sério. Olha a pele dela. O Vecra matou. É isso. Minha filha morreu. Gente, é sério. A pele dela não tá negra, tá? Ela botou um vermelho escuro. E tá aparecendo muito sangue. Então, meu Deus. A gente vai ter que levar ela pra sala de cirurgia. Senão ela vai morrer. Vem logo, minha filha. Você vai morrer. Ai, meu Deus, gente. Essa criança aqui também não colabora, né? Vem logo, minha filha. A gente tem que fazer cirurgia agora. Finalmente ela veio na maca, né, galera? Agora, vamos logo pra essa sala de cirurgia. Senão ela vai bater as botas. Isso mesmo. Mas isso não vai acontecer porque a gente é médica profissional. Isso mesmo. Tipo, a gente nem fez faculdade de medicina, mas a gente é médica profissional sim, tá? Confia que a gente vai fazer uma cirurgia muito boa. E a menina tá bugada. Ah, não, gente. Ah, não. Olha como a menina tá. Criatura, calma que a gente vai conseguir fazer essa cirurgia. Galera, deu ruim. A minha filha tá passando mal. E a minha outra filha, que eu adotei lá no começo do vídeo, que foi a primeira, foi embora. Ela, tipo, fugiu aqui e agora eu desmaiei. Porque eu tô surtando e eu não aguento mais cuidar dessas crianças que são malucas. É sério. As minhas filhas são todas loucas. É sério. Era só o que me faltava. A minha filha tá tentando consertar a gente. Menina, a gente não é carro, tá? A gente é humano. Não sei se você sabe. Pera. Ela tá tentando salvar ou tá tentando matar a gente? Minha filha, a gente não é carro, tá? Ela parou de tentar consertar a gente e pegou a maca e abandonou a irmã dela ali. Nossa, ela ganhou o prêmio de melhor irmã do mundo. Que leva a mãe embora e deixa a irmã desmaiada ali no hospital. É isso, né, gente? E agora ela tá andando e não sabe pra onde vai. Tá, vai me levar aqui pra fora e... Ah não, não me disse que ela vai me levar pro cemitério. Nossa, ganhou o prêmio de melhor irmã e melhor mãe do mundo. Acabou de desistir de me salvar e deixou a irmã dela fugir e deixou a outra desmaiar lá no hospital. É isso, né, gente? Agora vai ter o meu funeral, né? Na verdade nem funeral vai ter, que ela só vai me jogar aqui e vai me deixar aqui pra sempre. Nossa, agora ganhou o prêmio de menina mais delicada do mundo. Olha como é que ela me jogou aqui. Meio que é isso, né, gente? Acabei de partir dessa pra melhor e minhas filhas todas sumiram ou morreram. Mas então, galera, foi esse o vídeo. Como vocês viram, foi uma loucura, né? Que eu não sei nem se foi mais teste de bondade ou teste interesseiro ou teste de racismo. Por quê, gente? Agora eu tô achando que isso daqui foi teste de loucura, né? Porque o povo daqui é maluco. Primeiro, a menina deixa a irmã dela fugir, deixa a outra desmaiada. As outras meninas eu nem sei onde estão mais. E depois de tudo isso, ela desiste de salvar a própria mãe e me joga no cemitério. Nossa, ganhou o prêmio de maior filha e melhor irmã, né? Um pouquinho surtada, mas eu tô bem, tá, gente? É sobre isso e tá tudo bem. O que importa é que vocês tenham gostado desse vídeo. E lembrando que se você gostou, é só deixar o seu like pra eu saber. Se é novo no canal, se inscreve e ativa o sininho pra ter a notícia dos novos vídeos no canal. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Tchau, gente! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma